Ok, e agora vamos pra cá. Caramba, olha o tamanho do maluco ali. E aí galera, beleza? Estamos voltando aqui com o segundo episódio de Orcs Must Die 2. E é o seguinte, por enquanto eu não comprei nada, eu tô esperando juntar um pouquinho mais de Grimores ou Caveiras, se é que esse é o nome, é o certo, pra comprar mais armas e equipamentos e enfim, vamos lá. Essa daqui já é a segunda fase, ela já é um pouquinho mais complexa, a gente tem que defender tudo que vem pra cá, certo? Porém, eles vêm dali e dali. Daqui será que também vem? Não, não sei, por enquanto acho que não. Mas enfim, vamos montar tudo que é tipo de armadilha já no começo, pra gente não ter dor de cabeça, certo? Beleza, vamos montar aqui. Eu sei que eu tô bem noob pra montar isso daqui, tem gente que deve tá assistindo o vídeo e deve tá com raiva de mim aí. Mas enfim, já acabou minha grana, me ferrei. Vamos lá, vamos liberar que eu preciso de mais dinheiro, porque tá tenso só com isso daqui. Se vir inimigo de lá, derrou-se tudo. Vamos, vai, eu vou morrer tudo já também. Vou dar chance pra, nem pra vir pra cá. É isso aí, vamos tudo se ferrar. No primeiro vídeo, não sei se vocês perceberam, mas eu nem sabia que a arma tinha uma habilidade secundária. Que ajuda muito, né, no caso, que é essa. Dá um strike ali, meus amigos. Não mata, mas derruba todo mundo. Ó, os engraçadão que tão vindo por ali vão se ferrar. Aê, toma. Opa, peraí. Já vamos criar mais uma aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô certo aqui. E aqui. E acabou meu dinheiro. Vamos lá, então. Ih, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu não prestei atenção, é isso que dá. Vamos tentar segurar eles aqui, pelo menos os primeiros, que a gente consegue juntar um dinheirinho bom e fazer mais coisas pra esse lado aqui. Que eu me ferrei agora. Me ferrei literalmente. Vai lá. Vai, vai, vai. Caramba. Preciso de mais dinheiro ainda. Tem do outro lado também? Não sei. Não. A princípio é só aqui mesmo. Vai, mas aí. Nossa, que grande coisa que eu consegui fazer aqui. Volta pra arma, volta. Aê. Ah, não, 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 não. Não. Boa. Salvei o último que tava fugindo. Por onde que aquele cara veio? É só isso que eu quero saber. Calma. Calma. Nossa, agora o bicho vai pegar. Vai vir de tudo quanto é lugar. Vocês vão ver. Toma. Ai, meu Deus. E agora? Cara, eu sou muito burro nessa questão de estratégia. Era óbvio que ia vir dos dois lados. E eu... Eu deixei o meio aqui livre. Cara, eu fiz cagada. Resumindo. Ah, e agora? E agora? Vamos tentar segurar. Porque na próxima, assim que eu conseguir mais dinheiro, eu vou fazer a armadilha aqui no meio. Ó, agora ferrou, ferrou, ferrou. Não venha pra baixo. Tá. Cara, que foda. E agora? Tem mais um. Beleza. Ufa. Pelo menos eu já posso vender isso daqui. Isso daqui que não tá sendo muito útil. E colocar algumas armadilhas aqui. Isso vai ser bom. Eu tenho bastante dinheiro, então vai dar pra fazer o que eu quero. Seria colocar esse aqui. Colocar esse aqui. Ahn, o que mais? Colocar esse aqui, caso alguém passe. E acabou o dinheiro de novo. Beleza, vamos liberar a horda já. Vamos começar aqui matando esses caras desse lado. Cadê os outros malucos? Quer ver como isso tá vindo por baixo agora? Dei. Dei um strike aqui. Ok. E agora? Vamos pra cá. Caramba, olha o tamanho do maluco ali. Isso é louco. Uh! Ô tartaruga ninja. Cara, olha isso. Minha estratégica teoricamente é perfeita, mas não tá dando muito certo não. Vou colocar isso aqui. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Vai, 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 vai. Ô maluco, sai fora. Segura. Segura! Nossa senhora, o que que eu tô fazendo? Vai, vai, vai. Caramba, tá bem difícil agora. Maravilha. Consegui destruir aquele cara. E agora só esses aqui, mas... E daí já era, hein? Só mais um? Tomara. Vixe Maria. Tá complicado mesmo, viu? Deixa eu contar uma coisa. Calma aí, ele nem espera, cara. Ele nem espera. Vamos aqui, então, né? Vamos. Vai, vai. Muda pra arma. Beleza. Tá vindo do outro lado. Vamos pra lá um pouquinho. Vamos voltar pra cá. Esse jogo é muito ruim de jogar sozinho, cara. Eu acho que é mais difícil. Você joga com alguém, pelo menos cada um pode cuidar de um lado. Bolar uma estratégia melhor agora sozinho. Hum. Ó o maluco aqui de baixo, cara. Temos que mudar a linha do trem lá. Ah, que linha impassa, filho. E outra. Vou colocar... Ah, não dá pra colocar aqui. Não dá, não dá, não dá. Calma. Ai, muda pra arma, caramba. Aí. Vixe Maria. Que sensação ruim é essa de pensar que você não tá conseguindo fazer o que o jogo manda. Parece tão simples, na verdade. Aí, eu acho que essa segunda parte foi até mais fácil que a primeira. Aê, conseguimos. Aê, conseguimos. Aleluia. Deu tudo certo, na verdade. Caramba, foi bem difícil, hein. Ó, não consegui todas as caveiras. Mas, enfim. É... Aqui a gente tem as fases infinitas que seriam pra gente ganhar essas caveiras. Eu não vou jogar agora, mas, enfim. Só pra mostrar pra vocês. Seria esse grimório aqui. A gente pode aprimorar nossos equipamentos. Aqui as nossas armadilhas, no caso. A gente pode... É... Comprar novas armas. Eu tenho 15 caveirinhas. A gente pode comprar armas, enfim. Armaduras. Coisas que vão beneficiar a nossa... A nossa matança ali. Armadilhas novas. Muito interessante. E também, o que a gente tem mais? Aparência e bugigangas. Enfim. Vamos ver o que eu posso comprar, já que eu já compro. Porque pra que que serve isso? Regenera a vida. Não, isso não é interessante. Por enquanto. Sei lá. Piche. Isso eu já... Armadilha de espinhos. Será que eu já tenho essa? Não. Vamos ver se a gente tem aqui o que se reativa mais depressa. O que sofre mais dano. Vou comprar essas aqui mesmo. Que é a mais barata. Infelizmente, é o que eu posso comprar. E o que mais que a gente vai comprar? Armadilha de vapor. Oh, legal. Essa levita os inimigos. Não dá pra comprar ainda. Tá travado. Nem tinha visto. Ah, tem essa aqui. Empurra os inimigos pra... Esmaga. Esse daqui não dá pra comprar também. Err. Ok. Vamos comprar uma arma nova pra gente aqui. Eu tinha visto uma besta. Será que dá pra gente... Não, não dá também. Ah. Enfim, pessoal. No próximo vídeo. Eu continuo apenas aí com essas armadilhas que eu tenho. Valeu. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço e até a próxima. Fui. E aí Tchau. Tchau.